Oh, como eu sou feliz Nos braços do meu Salvador Oh, como eu sou feliz Nos braços do meu Salvador Sinto em minha alma alegria Sou feliz, sou feliz, meu Senhor Sei que um dia eu partirei E então eu verei meu Redentor Sei que um dia eu partirei E então eu verei meu Redentor No lindo céu irei morar Sou feliz, sou feliz, meu Senhor E os meus entes queridos Que dormem no meu Salvador E os meus entes queridos Que dormem no meu Salvador Lá eu também me encontrarei Sou feliz, sou feliz, meu Senhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí